Atenção jurisdicionado! No site do TCE, no portal do gestor, você tem a disponibilidade de vários serviços de forma eletrônica. Em se tratando de processo eletrônico, é possível acessar as comunicações processuais, fazer defesas, solicitar prorrogação de prazo, enviar recurso e petições. Portanto, nestes casos, não há necessidade de se dirigir até o tribunal para a entrega da referida documentação. Tudo isso poderá ser feito de forma eletrônica.